Salve, salve galera! Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje a gente está aqui no Blowing Life em Lindóia. Se liga aqui, olha. Olha esse MK3, pessoal. Vai ter vídeo dele no canal aqui, a gente já gravou. Logo, logo mais vai sair. O prêmio Nascar Mark. O solzinho está bravo aqui, a gente. Santana. Morrado no chão. Estou erguido, tudo. Mano, se liga nesse palho aqui. O projetão completo. Motor. Roda. Terninho, volante. Não vai dar para ver direito. Volante Momo. E olha esse porta-malas. Projetinho fino, hein? Curti para caramba. Olha só. Taverinho Cross aqui. Um policial da hora dos BBS também. E esse Civic, ele pega. Olha só, mano, esse Civic. Ele tem, tipo, aquele adesivo igual da... Da sapieiro do selo que eu filmei. Olha as cota, que top. Saltinho. Aqui juntam uns cores, assim, ó. Um, dois, três. Tem vídeo no canal, tio. Despesado, hein, mano? Quatro corcinhos. Galera do Aliados, olha o adesivinho holográfico top. Essa veio do selo. Tem vídeo no canal aí, hein, galera? Pra vocês verem mais detalhes dela. Esse selinho aqui eu curti também, hein? Ué? Essa rodinha é diferente, mano. Ela é tipo... Igual a minha, só que um outro modelo. Vou cortar uma linha aqui também. Abaraba. Acho que foi o primeiro evento, mano. Que eu vim com ela montada, assim. Eu pus pra exposição. Quando eu montei, deu a pandemia. Depois não fui mais no lugar nenhum. Saltinha do Everton também tem lá no canal. Montaninha baixa. Olha, que belezinha, mano. Coelhinho da hora. Estou para a ti junto aqui. Maiota Paraty aqui. Isso é o brilho da BBS. Vermelhão aqui. Mano, pega esse Focus aqui. Olha o... O aero dele. Esse difusor. Mano, eu gostei desse difusor. Vou... Tentar fazer um bagulho parecido no meu. Cara, está montando ele tipo RS. Olha, tem uma saída de ar no capô também. Nossa, Turbão. Turbão não anda devagar, né? Turbão é sempre a milhão. Olha esse Lancer aqui. O cara fez tipo... Todas as linhas contornando o carro. De trampo, hein? Fazer as linhas retinhas da trabalho. Olha, meu porta-mala. Esse cortinho... Black... Blackout aqui, mano. Preto. Arracrado. Teto solar e tudo. Galera, está chegando ainda, hein? Olha lá o golzinho. Agora vamos entrar lá em cima. Cortar aqui. Aí a Brasilinha zera, zera, hein? E isso aqui, mano? Isso aqui me chora. Olha isso, ó. Larguem essas rodas. Top demais. Beleza? Vamos gravar ele depois? Volta, volta. Top demais, mano. Não, demorou. Vou mostrar ali dentro e já que eu volto, hein? Fechou? Olha o gol. Comprei essa coisa? Se liga no golzinho. Tem gente que faz florzinha. Só um recorte colorido. Isso aqui é essa florzinha. É impressa, ó. Tudo detalhado. Que top, mano. Nossa, eu tinha vontade de fazer um bagulho desse, hein? Da hora é demais. Baratosa, toda pretona também. O golzinho de zero. Sem defeitos. Olha isso, interior. Fala, galera. Beleza? Passatinho. Esse aqui também zero, hein? E olha isso aqui, mano. Isso aqui é raridade, hein? Você tá doido. Que bagulho lindo, mano. Isso que é carro. Os bancos é azul, mano. Imagina, dá um rolê conversível assim, mano. Que coisa mais linda, mano. Olha o tamanho do escapamento. Você tá doido. E aquela de ventre ali, mano? Baixa, não. Olha aí. Eu acho muito louco esse carro, com esses Fender, mano. O bagulho engole tudo, hein? O bagulho da hora. Estilão com todos os tetos possíveis aqui. Aí. O bagulho top. Vamos ver se vai dar pra escutar, hein? Por causa da música. Olha a rodinha do Mercedes. Top. Diferente, mano. Diferente. Luz baixo também. Olha aí, o barcinho. O nisso também, ó. Prende aí, né, mano? Ó. Galera, que tá mexendo ali. Sempre tem nos eventos, né, mano? Um BOzinho. Olha, esse aqui é lá do Goaçu, gente. A gente vai que tirar o aqui também. Aquela van ali é top da minha irmã. O cara vende adesivo ali. Já é, tem um temático, mostrando mais o adesivo. Trando tranquilo, cara. Ó, a duplinha de salva aqui. Top, hein? É isso aí, galera. O que você queria comprar? Olha aí. Agora eu gosto aqui, mas é bem especial aí pro pessoal aí, ó. Vai ser uma trama vaga. Tá, bom? O próximo ano que ele tem. Que é isso aí, tem um ato. Qual é o ali? Asterônia. Asterônia do professor. Que de? Que de? Que de? Que de? O O Lucas Penezes. O Lucas Penezes. Tá ali, ó. Ó. De valor que era lá ainda, hein. Aola vem aí, né? E bora lá, agora a gente vai fazer a prevenção dos carros aí que a gente fez a avaliação aí É, claro, o evento que caiu pra gente ter iniciado de todos aí Tivemos carros de vários filhos, vários, foi o evento diferente E bora lá, espaço de menina Vai ser a Réssica do céu Olha a Réssica Ela tá vindo, você viu Ela tá levando aí o destaque de menina do evento Beleza Agora o próximo, então você fala Roda de estado Cara, a gente vai dar essa entrevista a roda de estado aqui Porque assim, é uma roda, justamente é uma roda que tem bastante carro assim Mas não tem a ver, tem que tá montado Tem tudo um pretexto ali, no turbo e tal Agora com o nosso parceiro aqui, ó, o Pastelã Que veio lá de Campinas Que tem uma roda, cara, difícil de ver Pra mim, né, uma roda diferenciada É isso aí, mano, você vai levar o destaque de roda aqui, ó É isso aí Boa sorte, tá bom? Valeu Porta a bola do estado, galera A gente vai entrar Vai pro Língu, estado de mobilizatura Preparar o projeto, tem esse posto na aula dele Na aula dele Quem quiser acompanhar aí, tem o investidor Tem a página lá Tem o canal também Tem o projeto dele ali, tá ali, ó A áudio, ele pode ir lá, ele vai lá Cara, o presente é muito inscrito Eu não vim, tem Tá um vento, né Viu? Bora, bora, bora É aí, filho É, o destaque de gente, cara A hora que ela chegou aqui no renda Todo mundo recalou É a ABN conversível Cadê esse? Cadê o negócio da ABN? Falou lá O que você quer? Vê se tá funcionando agora Ah Aí, ó, esse é o cara aqui que vai levar o destaque do evento Ah, é a ABN O que eu não trai? A ABN 95, cara, quem quiser tomar o projeto dele tá ali pra lá, de fora ali Ah, é absurdo Parabéns pra você ainda Foi no estado do evento nosso Ah, vai dar que a gente vai fazer o projeto de aula Tem um vídeo no canal do casal hoje, espera Esse do outro também Ainda não Ainda não Põe a mais por um para o projeto.com, parabéns! Quer falar um pouquinho também? Quero que eu adiante, o DT85 está com a área de varinha se quiser ver o carro do C2, o torcedor, ele está ali os raros Cara, eu fico feliz aí com o C2, o C3 e vamos juntos Vamos! E cara, já está ali um pouquinho o finalzinho agora que eu falei, né? E queria agradecer a todos que estão aqui presentes para assistir aqui o projeto dele o primeiro jornal, que ele estava funcionando do lado aqui É isso aí, galera! E galera, o evento ainda não acabou é continuando até as 16 horas se a chuva não atrapalha mais É... Queria agradecer os ensinos de saúde do Eduardo para os parceiros do Eduardo E aí, galera! final do Low in Life Começou a chover lá mas foi top o evento, mano Lugar bacana lá, estava cheio de carro top Teve bastante vídeo lá no canal acho que eu filmei uns uns quatro carros, então mais um vídeo do evento vai ter uns cinco vídeos aí É... O carro está meio ruim ainda mas... Está puxando a direção, mas... Deu para ir Agora... torcer para chegar tudo certo em casa e agradecer a galera e agradecer a galera lá também o Everton, o Celo por ter chamado para filmar lá da hora demais e agradecer também ó... porta-mala destaque Troféuzinho lá A Audi ganhou o troféu Primeira vez... Primeiro evento que eu venho com ela montado assim... É... Já fui em outros mas não tinha entrado com o carro Então esse é o primeiro e já ganhou o troféu Na hora vem que o... todo o tranco que teve lá o parta-mala a gente fazer É... Deu resultado, né? A galera gostou É... Isso aí, ó... Pegando a chuvinha aqui de novo A chuvinha espantou um pouco a galera lá Mas... O pessoal que esperou... É... Pôde receber os troféus lá Destaque do evento antigo carro de menina, etc... E... Depois a chuvinha deu uma... Uma trégua Deu para dar mais uma olhadinha nos carros lá E agora... Tá chovendo de novo É isso aí Aguardo o próximo aí... E... Fique esperando os... Próximos vídeos aí do... Separados, né? Vídeo de cada carro que eu filmei lá Demorou, galera? Valeu... Falou...